O bolo do meu aniversário, que é minha mãe e meu irmão, fizeram um pedaço pra mim. Tá aqui, obrigada todo mundo. Obrigada minha mãe e meu irmão. Amo vocês muito. Também. Não faz com isso, não sei. E depois vem um McDonald's, como sempre. Olha o céu, que lindo. Tá cansado? Não. Vambora ou não? Não. Vambora? Quem quer dormir hoje aqui? Quem quer dormir? Vem me pegar! Davi! Vem me pegar! Vem me pegar! Não! Não, Davi! E obrigada mãe por esse conjuntinho lindo que você me deu de presente de aniversário. Olha que lindo esse conjunto que minha mãe me deu de presente de aniversário. Obrigada mãe. Não! Vem! Estou pensando... Vem!